Bruna, o meu fogão fica de frente para a lateral da minha geladeira. Tem um metro de distância. Coloquei o Mazaminho Cuca na lateral da geladeira. Será que tá certo? Se ela tá entre o fogão e a geladeira, tá certo, tá? O que a Andrea tá falando aqui? A gente, eu expliquei várias vezes pra vocês, né, que o fogão, ele representa a prosperidade da nossa casa. Energias de prosperidade, de dinheiro. Então a gente protege muito ele. O nosso fogão, ele representa o elemento fogo. O fogo financeiro, a prosperidade financeira da nossa casa. E quando a gente tem coisas que remetem à água muito próximo do nosso fogão, muito próximo é o quê? Menos de dois metros. Você pode considerar menos de dois metros. Pia, geladeira, máquina de lavar, filtro, enfim, tudo que representa água, né, aquário, perto do seu fogão, é ideal você fazer uma correção. Colocar um objeto de madeira entre eles. Porque pelo ciclo de construção aqui dos elementos, a água apaga o fogo, né? E aí a gente coloca um objeto de madeira no meio. Por quê? Porque o objeto de madeira, ao invés da água apagar o fogo, a água vai estar alimentando a madeira e a madeira fortalecendo o fogo, tá bom? E aí o asamil cuca é uma planta, tá? Uma planta bem legal, uma planta bem fácil de cuidar. A gente até chama ela de coringa do feng shui, porque você pode colocar ela em todos os cômodos, em todas as áreas, na porta de entrada, no banheiro, na cozinha, na área da saúde, na área da prosperidade. É uma planta, assim, coringa mesmo, do feng shui, né? E aí a asamil cuca é uma planta. Então, a planta, ela é o elemento madeira. Ela é o elemento terra, porque ela é plantada na terra, mas ela também é o elemento madeira, né? Então, você colocar uma planta no meio desses objetos, do seu fogão e de uma geladeira, do fogão e de uma máquina de lavar, do fogão e da pia, se for o caso, faz essa correção, tá? Mas não adianta, assim, o fogão estar aqui, a geladeira aqui e colocar as amil cuca aqui. Ela tem que estar no meio dos dois, tá bom? Uma dúvida muito importante aqui, ó. Já que eu tô falando disso, né, do elemento de madeira entre os dois, a Erika tá falando aqui, ó. Eu tenho um móvel de madeira entre o fogão e a geladeira. O móvel, ele não corrige, tá? Ah, Bruna, a porta do meu móvel é de madeira, então tá corrigido, né, meu fogão com a geladeira. Não, tem que ser no mesmo nível, tem que ser um objeto de madeira no mesmo nível, tá? O móvel, ou ele fica pra baixo ou pra cima, né? O fogão fica em cima do móvel, a pia fica em cima do móvel. Então, o móvel não faz correção. Se ele for um móvel grande no meio dos dois, beleza? Agora, se é um móvel de baixo ou um móvel de cima, ele não faz correção. A correção, ela tem que estar no mesmo nível, porque é uma correção energética, tá bom? Então, tem que estar naquele nível, a energia tá fluindo naquele nível, naquela altura, por isso que a correção tem que ser na altura ali, beleza?